Fala galera, Avenged aqui com mais um vídeo aqui de GTA 5 com os moleque que vamos jogar uma corrida aqui balada aqui Sou com o Eligio, Spares, Guto, deixa eu ver, o Arlu também tá O Sucristo tá aí, tomando um... Bora galera! E vamos... Ai, que puta porra, mano velho! Ai, que excitado pra esse vídeo, tá paciente, mano! Pô, agora eu não sei se eu pus de noite, será que foi de noite? Ah, já foi de noite, hein, foi? Ah, tá bom de noite, moleque! Sim, vamos lá, hein! Gravar aqui, né, Avenged, pra você fazer aquela soma thumb deliciosa Que thumb? Aquela, aquela... Tá pegando fogo agora dentro que você gosta Ai, vem em mim que eu tô fervendo Toma, Avenged! Vamo... Ai, Avenged tá dizendo como é o meu nome e o meu nome tá aparecendo no vídeo Eu não consigo parar de rir! Vamo... É a câmera muda pra primeira pessoa, velho, que viagem é essa? Delícia, hein? Ah, Spares, você não joga aqui? Ó, 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 ó... Já me roubaram já! Ah, vou errar, vou errar, vou errar, vou errar, vou errar Ah, eu sou muito cagado! Cagado e fome, mas já... E rodaram Avenged? Eu se joguei, sei lá o que que aconteceu Opa! Opa! Caraca! Ai, velho, eu sou duro, velho! Quer dizer, não tomar NC Não, beleza, NC eu não tomo não! Pelo amor de Jesus! Jesus! Vamos lá, hein? Jesus Cristina! Algum tuplei, hein? Jesus Cristina! Jesus Cristina! Jesus Cristina! Bora, bora! Ai, quase que eu errei! Oi, velho! Puta! Ai, primeira pessoa, que merda é essa? Primeira pessoa! É a primeira não, cê é louco! Tá vacilando, Elixir? Por que passou a primeira pessoa, então? Eu tô comendo com o bagulho! Pô, meu não! Cê é visto? Ah, não passou! É bugado, Elixir! Agora vem o Roy Wright, agora... Ah, velho! Eu não pare de errar! Pode enganar esse canal? Pode enganar esse canal? Eu vou esperar no final, hein? Ah, é ruim também, né? A rocha? Claro que pode enganar! Ixi, é amor de ruim, tá vendo? Pode? É o canal de família dizendo... Então vai tomar no cu! Passei o Roy Wright primeiro! Passei o Roy Wright primeiro! Delícia! Pô, moleque! Sem esperar, não! Ai! Tô em quarto, velho! Passou! Ó, vende, passou! Vai ficar moscurinho! Aí, passou! Ah, não! Passei! Já sabe o que eu quero fazer! Bora representar! Trocar na cara desses velhos! Tá na minha frente! Tô sim, cara! O que tu falou? Repete, Arthur! Repete! O que tu falou? Bora representar esses velhos! Ninguém fala o que tu falou! Vai, vende! O aré vai, Arthur! Deixa, vende! Vai botar na cara desses velhos aí! Bora representar! Pô, vende, passou! Passei! Passei! É claro! Ah, mas é muito uma assatada que nem uma velha aí com esse carro! Melhor que ninguém! Ah, é? Filha da mãe! Vai vir, então! Eita! Vai vir, vende! Tô sim! Quero ver se passar as quatro rodadas de primeira, hein? Minha frente! Beleza, moleque! São quatro voltas! Olha quem tá atrás de novo! Sim, é mó pequeno! Dois minutos por cada volta! Ai, para! Para, filho da puta! Eu comecei o bumbum, velho! Seu filho da puta! Que caralho! Eu errei! Não, eu errei não! Errei ainda, otário! Gira aí, vou te passar ainda! Ah, não curte você ainda! Vai vir lá, ô seu lixo! Que? Vai fugir! Se fode aí mesmo esse cubo branco seu aí todo arregaçado! Tá, hein, caralho! Calma mesmo! Tá muito agressivo, cara! Calma, velho! É só um cubo, velho! Por que o dele só tiver a rola já fica... Já fica todo vermelho já! Ai! Tô adoressado, né? Tô adoressado! Tô adoressado! Tô adoressado! Tô adoressado! Tô adoressado! Tô adoressada! Que isso! Que isso, galera! Bora ver! Ah, eu errei o Avent! Ah, ontem, ele fica com os filhos, aí, otário, né? Você errou, Alroir? Errou, Alroir! Errei o Avent! Agora eu mando ele com o carro bosta! Ninguém mando ele com o carro bossa aí não, né? Erra aí, erra aí! Erra aí! Erra aí! ai ela já deixou de mal passei de novo cacete delicia passou de primeira eu só pensei que saia a vente pra ser você o que? o que você vai fazer? eu te quero não quer não me deixa todo mundo quer a vente ai capotei o arlu ai capotei 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 cadê? você disse que capotei porra ai entendi opa cai aqui é trágico vem em mim a vente volta já é moleque oi? caralho que deu medo ai vente vai errar na proxima arlu cavalo manco agora cavalo manco agora oi 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 a vente ta mó cabrona voa vende bora vende bora representar né se os gordos passam da gente é vergonha caralho caralho muito bom teme Elígio, eu não vou pegar esse branco aí. Agora eu te volto. Ah, gente, eu tô aqui, mano. Vai, vai, vai. Vou pegar o preto da gente agora. Vai, vai, vai. Cai dentro. Os dedos do braço de mim agora. Fazendo o Arlo, fazendo o Arlo. O Arlo tá muito bom. Não posso falar do conhecimento. Isso aí. O Elígio também. Se o Elígio ia fazendo, é só se ele for pedreiro, né? Puta onde, papai? Prender. Tem que cuidar do rei. Só se for mesmo. Faz casa, prédio, academia. Porra, tudo fácil, véi. Se você joga The Sims, né? E você trabalha no The Sims. Vamo lá, mais uma vez o Arlo. Ai, meu Deus. E foi Wilson. Não, são quatro votos. Caralho. Ah, eu vou nem esperar o Venge, não, filho. É o Venge. Ah, falar ou não. Caralho, quase eu caio do ride. Quase. Eita. Tá tremendo aqui agora. Quase que você cai da onde? Ó a Venge, ó a Venge, ó a Venge. Pega ele. Vem em mim. Quase que eu caio do ride. Eu caio do ride. Chegando a Venge, eu chegando lá. Tá sim, vem em mim. Que rapido. Ó, não vou tentar dentro da Venge, não. Só porque... Me deixa a princípio. Me fez. É. Eu tinha algum tempo aqui. Última volta, hein. Última volta, hein. Ih, vou cair. O que? Meu Deus, olha onde eu caí, véi. Meu Deus, olha onde eu caí, véi. Viado. Viado. Mas fudeu. Você tá na última volta? Você ficou tem essa vez que eu cheguei? Eu fiquei incrível. Acho que você sempre passou fumando aqui, não foi? Ah, vai ser rápido. Fumando aqui. Jogou um cigarrinho da paz aqui. Caralho, Gutoplay. Gutoplay caiu em cima desse bobão. Moço, quase que eu errei, quase que eu errei, moleque. Jelei que agora é só até um suor gelado. Mano, uma vez nem se ferrou. É, moleque. Lá a Avenge ficou safe ali. Uma vez ficou... A Avenge ficou Sandro. Sandro. Só. Ficou Sandro. Beleza, mano. A Avenge já ficou Sandro. Ai, cara, para. Porra, tô em quinto lugar, hein. Ai, que delícia. Hum, boa Avenge. Avenge em terceirão, fi, ó. Tava, né. O Elige olhou pra mim. Tá bom perto de mim. 48 segundos, diferença só. Ou ele tá em quarto? Ou Elige tá em terceiro? É que tem dois Eliges, tá? O Elige olhou pra mim e eu caí lá. O Elige é o Elige, velho. Então, o Elige... Então, o Elige... Então, ele tá em quarto? Tá chapando aí, ó. É verdade, é verdade. É porque tem um monte de Elige junto, velho. Você tá caí até da pare. Agora é o jogo. Você é besta, hein. Cara, cara do jogo. Eita, arduo. Ó esse. Internet aí. Buscada pra dar. Mas o Uniceiro que ativa é o Avenged. Calma aí, tem dois negos aqui na minha frente, velho. Internet bosta. Ó, ele sentimento... Ó, eu... Meu Deus, eu errei no Riot não, velho. É um... É um... Cara, é... Ah, Avenged, não. Vou perder pro Guto. Pois é, só ter que terminar aqui, porque eu concordo com isso não. Eu não aceito, não aceito. Se eu fosse o Avenged, se eu fosse Spags, eu esperava. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode esperar vocês. Esperava porque eu sou o primeiro. Vem cá, Guto. Vamos esperar o Avenged. Vamos esperar o Avenged. Vamos ver a Camila da Avenged. Passei, passei, passei. Alguém me ajuda. Passei, passei, passei. Vem pra cá, vamos para o Avenged. Vem cá. Vamos ser justos. Vamos lá, nós três aqui, justiça aqui. Gente, meu headset caiu, eu não tô ouvindo o que o Lidia tá falando. Então pega o headset, o animal. Tá, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem cá, tô falando com você. Oh, acessado de ossidência. Bora, 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 bora. Ai, não. Oh, eu esperei, pode esperar ainda. oh, beijo, fica. Mamãe. Vou esperar lá no meio lá, porra. Vacilo. Vacilo. Eu vou esperar depois. Eu vou respirar, porra, relaxa, relaxa. Tenho bem quanto é esperar. Estou esperando, hein. Estou esperando. Estou esperando, cara. Estou esperando, porra. Você é muito parecido. carai, o bicho passou rasgando ali eu queria acompanhar a câmera da vent, mas não consigo porque eu não to conseguindo mexer no GTA bem legal hein vocês tão jozinhos, eu mereço ganhar vai se fudeu segundo lugar terceiro que otário que otário que isso eu também acho também acho então galera esse foi o vídeo deixa o seu like compartilhe nas redes sociais se inscreve no canal, Jesus ama você sentimentos ai nas semanas graça gostoso falou